E aí pessoal, é Loba na área, tendo com vocês mais uma parte de Dragon Age. Aoei, queridos irmãos, vocês estão aqui com o Judo Araguiziguindo em salvar todo mundo que está aqui nessa torre. Bora então, Wonders. Temos, opa, oh, temos o suporte. E nós temos também monstros. Será? Espera, quero fazer isso. Ah, vamos lá, mata todo mundo, mata todo dia, mata toda hora. Congelei. E estão pegando fogo? E ele está ignorando totalmente esses dois. Tudo bem, não se preocupe, eu estou bem. Eu mato esse cara aqui, ó. Como é que serve esse negócio aqui? Será que a gente vai enfrentar algum monstro que a gente vai precisar disso? Será? O que é o cara ali que quer me fazer? Já deu a tirambada de balista ali, que eu nem sei o que vai acontecer. É... Hum... Tem alguém aqui? Oh, a gente deu a volta. Rapaz. Rapaz. Vamos lá então. Seguir pelo caminho aqui. Alavanca. O que tem aqui é alavanca. Gravando o jogo. Vai abrir o portal. Portal. Ah, estamos com medo agora. Não vem aqui. O que é isso, senhor? O que é? Vai levar mais do que isso para nos matar, bichos. Vem de novo, se puder. Quem é o doido? O que é isso? Ah, será que a gente tem que seguir ele? Ah, mas ainda sobrou o cara daqui. Ele está querendo quebrar a porta. Ah, ele abre a porta. Ele abre a porta. Ele é inteligente. Olha só, estou impressionado por isso. Vamos lá, Anders. Bata esses caras. Eu não vou fazer isso aqui, não. Ele está morrendo mesmo. Bora. Bora atrás daquele doido explodidor de monstros. Eu acho que ele só sumiu mesmo. Vamos embora aqui. Depois, olha, ele nos encontra. Não vai ficar dando voltas e mais voltas. Ih, rapaz. Estou vendo aqui, olha. A river for me, for me. Oi, senhora. Tchau, senhora. De nada. Eu acho que ele está morrendo embaixo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vai, meu filho. Morre. Obrigado. Obrigada, Anders. Você foi muito útil. É assim que a gente gosta. Ih, tem que escolher a porta. Vamos escolher a porta da direita. Caminho. Vamos escolher a porta do meio. Vamos escolher ali que é um depósito. Tem alguém aqui? Olá. Tem, tem um baú. Tudo bem, tudo bem. É uma coisa que a gente não está nem prestando atenção. Não, porque nós estamos pegando. Luva de couro. Agora prestando atenção. Agora a gente pode seguir por qual caminho. Tanto faz. Eles vão dar a volta do mesmo lugar. Olha esses caminhos. TACSPOUN! TACSPOUN! Mata tudo! Moço, não morra. Moço, sobrevivente. Sobrevivente da minha explosão. De nada. Eu acho. Será que a gente vai encontrar aqui? Carinha? Ei! Ei! Pilha de livro. Uns inscritos aí. Tá, aqui que nós temos um portal. Nós temos aqui também um mobilizar. Tá. Eu acho que não temos mais ninguém aqui. Vai, senhora. Corre lá. Tem duas portas aqui embaixo que não abrem. Nem essa aqui. Não abre nenhuma outra porta aqui. Tá. Salvamos mais uma pessoa. Ali a gente vai ter que dar a volta. Eu acho que encontrar. Alguma alavanca. Talvez esteja pra cá. Oh! Oh! Olha lá! Ué! Ué! O que você tem que fazer? Nem o grito. Meu filho! Vamos ajudar ele! Meu filho! O que você está fazendo aqui, ali? Estamos encontrando o pessoal. É bem. Ele depois de tudo aconteceu, resolveu ficar na superfície. Eu acho que ele se diverte aqui, bater em todo mundo, né? Eu acho que eu falo igual ele. Ah, não tem nada na minha casa. Por que eu vou voltar? Se eu posso ficar presa da armadilha? Sim! Eu posso, talvez, sair por aí, bater em monstros e ser feliz. Ou talvez não. Ou talvez sim. Eu não sei. Depende da sua perspectiva de vida. E da sua perspectiva do que é legal. Vamos pegar as coisas aqui. E aí, cara! E aí, fala. Ah, ah! Aí você está! He he! Quando esses Darkspawns apareceram, eu pensei... Só você espera até que o novo comandante saiba aqui e vocês todos estarão espetando os olhos da sua cabeça. Fiquei o escritório e, certamente, aqui você está. Bom em você! Você acabou de aparecer. Eu já estive aqui há quase uma semana. Eu vim aqui pensando que eu poderia tentar a minha mão. Ele vai ser um bom afiado Grey Warden. Ah, alguém quer ser um Grey Warden. Eu não acredito que os Wardens não o derramaram. E aí, se não é o Recruito com uma grande raça. Sim, um prejuízo para os Wardens, para ser certeza. Eu sei, eu sei. É muito bom para ser verdade, certo? Ei, quem é o mage? Mano? Deve eu deixar vocês todos alone? Uau! Um dwarf que cheia de uma barriga. Você nunca vê isso em qualquer lugar. Um mage comedião. Eu pensava que esses normalmente morreram jovens. Podemos deixar o Ogrem congelado, porque ele está insuportável já. Cara, suas piadas são ruins. Você quer enfrentar as portas das trevas? Quanto mais, melhor. Pelo menos você fica quieto e... Eu acho que isso é difícil de acreditar. Como eu também. Agora, vamos introduzir alguns darkspawnarses para o meu chão. A única coisa polícia para fazer. Ai, Ogrem. Ai, Ogrem. Sorte sua que eu ainda não posso escolher personagens. Não temos Ladino. Eu falo, por isso que eu gosto de Ladino no meu grupo. E não de 50 mil guerreiros. E é isso. Vamos embora, então. O que tem aqui nessa porta de trás que eu não abri? Nada! Yes! Vamos continuar nosso caminho, porque pelo jeito é o único que tem. Era pegar Katsune e salvar pessoas do outro lado. E é isso aí. Oi, Roland. O que aconteceu aqui? Onde estão os outros? O que aconteceu aqui? Onde estão os outros? Alguém de firme, Roland. Foi um honrado. Em vez de conhecê-lo, comandre. Eu desejo que eu pudesse ter lutado à sua parte. Só... uma vez. Eu vou lhe avenger, Roland. Eu sinto. Não, se foi o Rolandinho. Não! O Rolandinho entrou até com a cabeça na parede. Vem embora, então vingar! Vingança pelo Rolandinho! Vocês vão pagar tudo! Vai, vem embora, tchau! Bora pegar as coisas aqui... Oh, dá pra dar uma volta aqui, ó! Não dá não, porque eu não consigo subir! Eu tenho sérios problemas com escadas, desculpem! Os maiores inimigos que eu tenho são elas! E aí, gente, tudo bom? Tudo bom, tudo bem! E aí, como vocês estão? Não! Congela o picolé! Não! Espera! Vou pegar o baú... Bora, então, seguir aqui o nosso caminho! O que nós temos aqui, gente? É só dar uma aqui a volta, ok! Tudo de boa, tudo tranquilo, tudo... Tudo pra cima! Bora seguir, então! Ih, rapaz! O cara fala mesmo! O que é isso? Dizes esparta assim! O que é o que é? É verdadeira! Então você está depois, de sair de sua vida muito? Pode ser. O que você quer toeirão? É necessário? Como se você tem outros tipos, de certo? Mas, é uma coisa que é suficiente. Tosse que irá quando, cara. São que irá para você. Como você... O meu filho é feio Ah pronto E matar o homem Matar o homem Eu tentei cara Não, ele tá vivo ainda Ah bom Ele é um NPC importante Que precisa estar vivo Olha o muchacho ali Ah é um murcho O murchado Muchacho Pera aí muchacho O que é isso na mãozinha dele Assim parece um De lua assim Oh volta aqui Tá correndo por que meu filho Essa tática é minha He he O cara correndo Tá achando que é o que cara Que é o O personagem jogador aqui Vai bate nele gente E espanca ele Ai meu Deus Ai meu Deus Eu me feio onde eu não devia Congela e morre Pronto galera A gente sempre tem uma vantagem quando a gente congela Eu falo mago De gelo é muito Eu não tô fazendo nem encostas nele Esse cara tá louco atrás de mim Vou fazer gelo aqui Com licença moço Pronto Thank you Matou o muchacho De nada moço De nada moço Deixar atrasar aí senhora Ih o homem tá congelado Foi mal É um homem de gelo Tá limpo Tá limpo Eu estou bem anora, mas este ataque torna as coisas difíceis É verdade Pensando bem, acho que não é uma boa ideia Isso eu concordo O que é isso? O que é isso? Algo me diz que uma tal de justice foi eu que fez as coisas, mas tudo bem, né? Eu declaro que recruta esse mago para os guardiões Não, como não? Eu acho que isso vai funcionar Obrigado, seu mago. Eu vejo a sua parte. Então se você tem tudo under control, eu vou precisar de meu leave. Eu acredito que o estate foi securado, sim. Nós tivemos grandes perdas, mas o Darkspawn são deslizados, e existem survivors. Oh, excuse-me, minhas. Eu sou Varel, Seneschal de Vigil's Keep. E eu sou muito grata para o seu time de rescue, Commander. Eu vou ajudar você em ruling a lands de Amaranthia. Esse ar ali pertence aos guardiões, não a mim. Mas, como comandante do Grey, você é o equivalente da nossa leitura. Ah, não. Muito trabalho, senhor. Venha falar comigo em breve. Há muitas questões para atender, não o menos de que é a reunião. Você vai precisar de replanizar seus números. Ah, pronto. É por isso que eu quero ser nada importante. Ah, deixa eu atrapalhar o benefício para mim, como sempre, né? Obrigada, senhora. Ai, ai. Vamos começar a reunião, então, gente. Como você deseja, Commander. O tempo vem para nós começarmos a reunião. Eu vou falar as palavras que foram dito desde o primeiro ano. Se inscreve-nos, irmãs e irmãs. Se inscreve-nos nos no esforço onde nós estamos, vigilantes. Se inscreve-nos enquanto nós levamos a responsabilidade que não pode ser fechado. E, se você morrer, conheça que seu sacrifício não será esquecido. Eu confio em Anders. Vai. Qual é a sorte do teste? Ah, eu lembro desse momento. Vai, senhora. Já não sei se eu confio muito, mas vai lá. Vai, Miriam. Miriam? Deu ruim para a Miriam. Perciária é isso. Perciária é com certeza. I'm sorry, Miriam. May the Maker watch over you now. Let me review. Por favor, Miriam. Por favor, Miriam. Open the doors. Onde está o caminho? Onde está o caminho? Mas é isso aí pessoal, vou ficando por aqui por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, e comente aí embaixo, vocês virariam um guardião cinzento mesmo sabendo os riscos de ser 50% da sorte, 50% da morte, vou ficando por aqui, não se esqueça de passar nos vídeos que estão passando aqui nessa tela, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua audiência.